Com meu corpo falemente, humildemente me prostro E faço oferendas efetivas e imaginadas Confesso meus erros em todos os tempos E regozijo-me nas virtudes de todos Peço permanece até o cessar do samsara E gira a roda do Dharma para nós Dedico as virtudes à grande iluminação O chão espargido com perfume salpicado de flores A grande montanha, quatro regiões, sol e lua Percebidos como terra de Buda e assim oferecidos Que todos os seres desfrutem dessas terras puras Ofereço sem nenhum sentimento de perda Os objetos que despertam apego, ódio e confusão Amigos, inimigos e estranhos nossos corpos e prazeres Peço aceita-os e abençoa-me Livrando-me diretamente dos três venenos Idanguru-hatnamandala-kanir-yatayami Amigos e abençoa-me Amigos e abençoa-me